É bom, que felicidade, é bom, o meu time é a alegria da cidade, é bom, que felicidade. É bom, o meu time é a alegria da cidade, é bom, que felicidade, é bom, que felicidade, é bom, que felicidade. É bom, que felicidade, é bom, o meu time é a alegria da cidade, é bom, que felicidade. É bom, que felicidade, é bom, que felicidade.